Academia vs. Calistenia. Qual é o melhor? Esse é um debate que está em alta ultimamente. Devo ir na academia puxar ferro ou praticar calistenia? Quem pratica as duas modalidades são apaixonados e gritam pra todo lado. O que eu faço é melhor. Mas sendo honesto, os dois têm seus benefícios e no fim varia de pessoa pra pessoa. Quer saber qual é o melhor pra você? Então fica até o final do vídeo pra saber mais sobre. Sobre treino de força. O treinamento de força ou treinamento de resistência é a atitude de usar seus músculos contra a resistência. O que os torna maiores e mais fortes. É uma parte fundamental de qualquer regime de condicionamento físico. Comumente, o treinamento de força está associado ao levantamento de pesos. Mas há muitas maneiras de fazê-lo. Você também pode fazer calistenia, que usa seu próprio peso corporal como resistência. Embora o levantamento de peso e a calistenia sejam formas de treinamento de força, eles produzem resultados diferentes. A melhor escolha depende, em última análise, de seus objetivos de condicionamento físico. Pra determinar a melhor opção pras suas necessidades, continue com a gente no vídeo. Vamos ver então as diferenças entre calistenia e levantamento de peso, juntamente com seus benefícios. Qual é a diferença? Pesos ou levantamento de peso é bastante auto-explicativo. É um tipo de treinamento de força que usa pesos pra resistência. O treinamento com pesos pode ser realizado com pesos livres, como halteres, ou usando aparelhos de musculação. Esses pesos estressam os músculos, fazendo com que eles se adaptem e cresçam em força. A calistenia, por outro lado, não envolve pesos. Essa prática também é conhecida como treinamento com peso corporal, já que a calistenia é um treinamento de resistência com o uso do próprio peso corporal. Ao contrário do levantamento de peso, que ganhou popularidade nos últimos anos, a calistenia existe desde o final do século XIX e início do século XX. Benefício da calistenia Na calistenia, você usa seu próprio peso corporal pra realizar um exercício, então não precisa de nenhum equipamento especial. Você precisará, no entanto, de uma barra ao fazer pull-ups ou outros exercícios calistênicos, principalmente aqueles que exigem uma mudança na posição do corpo pra modificar o desafio de um exercício. Os exercícios comuns de peso corporal incluem flexões, pull-ups abdominais, agachamentos estocadas. É acessível e conveniente. Com a calistenia, você pode fazer onde houver espaço suficiente pra se mover. É fácil de modificar. Os exercícios de peso corporal também são fáceis de modificar, mas é preciso alguma criatividade, consciência corporal e prática. Você precisará desenvolver uma boa compreensão de como seu corpo se move pra determinar quando é hora de modificar seu esforço de treino. Por exemplo, pra facilitar as flexões, você pode colocar os joelhos no chão. Alternativamente, fazer flexões com um braço os tornará mais difíceis. Usa vários grupos musculares ao mesmo tempo. Um grande benefício da calistenia é que ela envolve exercícios compostos. Isso significa que ele usa vários grupos musculares ao mesmo tempo. Requer uma grande quantidade de movimento, permitindo que você queime muitas calorias em um curto período de tempo. O resultado é menos gordura corporal, o que aumenta a definição muscular. Dá ao corpo uma aparência esculpida e magra com músculos visivelmente tonificados. Melhora a flexibilidade e equilíbrio e muito mais. Benefícios do levantamento de peso O levantamento de peso usa objetos pesados como resistência. Você levanta o peso repetidamente, o que desafia seus músculos. Este método pode ser feito com pesos livres ou pesos em uma máquina. Exemplos de movimentos de levantamento de peso incluem bíceps, extensões do tríceps, prensas de ombro, leg press, supino. É fácil de progredir. Comparado à calistenia, progredir em seu esforço é mais direto. Por exemplo, você pode simplesmente usar halteres mais pesados para tornar seu treino mais difícil. Pode isolar grupos musculares específicos. Realizar exercícios isolados é mais fácil no levantamento de peso. Esses movimentos usam apenas um grupo muscular primário, que trabalha contra toda a resistência. Essa carga concentrada pode facilitar o aumento do tamanho de grupos musculares específicos. Qual o melhor para aumentar a força? Se você quer construir força, o levantamento de peso é o caminho a longo prazo. O uso de peso externo facilita a sobrecarga de grupos musculares, promovendo pequenos rasgos no músculo que estimulam o reparo. O resultado é o crescimento muscular ou hipertrofia, que aumenta a força muscular. Isso não quer dizer que a calistenia não te faz forte. O movimento dinâmico e composto da calistenia requer muita força. Além disso, com a prática certa, você pode adicionar resistência suficiente para aumentar o tamanho e a força do músculo. No entanto, se seu objetivo principal é aumentar a força em um grupo muscular específico, o levantamento de peso é sua melhor escolha. Qual o melhor para queimar calorias? A calistenia é melhor para queimar calorias, o que por sua vez pode ajudá-lo a perder peso e gordura corporal. Isso porque ela usa muito movimento. Isso requer mais energia que seu corpo obtém queimando calorias. Quanto mais calorias você queima, mais peso você perde. A calistenia também pode ser usada em exercícios mais vigorosos, como treinamento intervalado de alta intensidade ou treinamento em circuito. Isso pode adicionar ainda mais movimento e aumentar ainda mais sua queima calórica. Os movimentos isolados do levantamento de peso não requerem tanta energia. No entanto, vale a pena notar que ainda contribuirá para a perda de peso geral. A construção muscular aumenta sua taxa metabólica basal, ou o número de calorias que você queima em repouso. E que tal combinar os dois? Outra opção é combinar calistenia com levantamento de peso. Isso é ideal se você quiser aproveitar os benefícios de ambas técnicas ao mesmo tempo. Existem algumas maneiras de combinar calistenia e levantamento de peso. Faça as duas técnicas no mesmo dia. Você pode fazer uma combinação de exercícios de calistenia e levantamento de peso em uma única sessão de treinamento de força. Faça-os em dias alternados. Se você preferir se concentrar em um método de cada vez, tente alternar entre calistenia e levantamento de peso ao longo da semana. Lembre-se, ambas técnicas adicionam resistência aos músculos, por isso é importante evitar exagerar. Certifique-se de adicionar dias de descanso e prestar atenção ao seu corpo. Para obter mais orientações sobre a combinação de calistenia e levantamento de peso, trabalhe com um personal trainer. Eles podem recomendar a melhor combinação de exercícios para seus objetivos específicos. Dá para fazer todos os dias? Quanto à calistenia, se você está fazendo isso para construir músculos ou como uma forma de cardio, você ainda precisa descansar seus músculos. Você não pode fazer calistenia sete dias por semana, pois isso levará ao overtraining. Você deve sempre dar ao seu corpo 24 a 48 horas de descanso por semana para permitir que seus músculos descansem e se reparem. Já quanto ao levantamento de peso, as mesmas regras se aplicam também. Todos devem levar até 48 horas por semana para descansar e reparar seus músculos. No entanto, o levantamento de peso vem com algumas limitações adicionais. É aconselhável não treinar os mesmos grupos musculares dois dias seguidos, pois isso pode levar a lesões. Se você fizer a parte superior do corpo na segunda-feira, mude para a parte inferior do corpo na terça. Mesmo com isso, você ainda precisará ter um ou dois dias de descanso durante a semana. Se você está preso entre calistenia e levantamento de peso, considere seus objetivos e estilo de treino. A calistenia usa seu peso corporal e envolve exercícios compostos. Requer muito movimento, tornando-o melhor para perder peso e definir seus músculos. Com o levantamento de peso, você usa pesos externos como halteres. Envolve exercícios isolados que aumentam o tamanho de um grupo muscular específico. Quando feito regularmente, o levantamento de peso é melhor para aumentar a força e o tamanho muscular. Ambas técnicas são excelentes formas de treinamento de força. Se você quiser combiná-los, tente fazer calistenia e levantamento de peso no mesmo dia ou em dias alternados. E ficamos por aqui. Qual parte do vídeo de hoje te deu a impressão mais forte? Comenta aí, aproveita, se inscreve no canal, dê um like e ativa o sininho para não perder mais dicas do corpo hipertrofiado. Até a próxima e fica firme!